Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda à aula número 40 do Inglês 365. 40 aulas já! É incrível, né? Pensar um curso 100% gratuito. Nós já estamos na aula 40 e é muito legal poder compartilhar o conhecimento com você. E como eu venho dizendo desde o início, espero de verdade que esteja fazendo sentido, que você esteja, de fato, aprendendo, desenvolvendo e conseguindo avançar nesse processo de aprendizagem. Hoje nós daremos continuidade no trecho da cena do podcast que nós falamos nos últimos dias. E a aula de hoje nós vamos falar sobre Structure ou Grammar. É uma aula, então, onde nós iremos entender alguma coisa sobre a estrutura do Inglês. Preparado? So, let's go! Então, vamos nessa! Nós iremos ler e escutar duas vezes. E nessa leitura do texto aqui, olha, nós vamos ler e understand, read the text and understand the structure. A gente vai entender por que ela foi usada nessa frase, nessa estrutura. Bom, vamos lá. Primeiro, vamos ler uma vez, depois a gente escuta, depois a gente entende, depois a gente lê de novo, escuta de novo e vê mais algum detalhe. Então, fala assim, ó. I think that's the biggest mistake for people. I think that's the biggest mistake for people. When they want to make changes, they go to the big steps. They go direct to what will get them closer to their goals. They're not very patient to actually create habits that will take them to the goal they have. Então, vamos ouvir aqui a Débora falando uma vez. I think that's the biggest mistake for people. When they want to make changes, they go to the big steps, right? They go direct to what gets them closer to their goals. And they are not very patient to actually create habits that will take them to the goal they have. Muito bem. Então, agora vamos novamente ler, entender essa estrutura, para a gente aprender alguma coisa que faça sentido e que coopere no seu processo de aprendizagem a partir do contexto que nós estamos trabalhando. Na primeira frase diz, I think that's the biggest mistake for people. Então, algumas coisas aqui interessantes, olha. A primeira, o that, o that's, é a mesma coisa que that is. Então, that's, I think that is the biggest mistake for people. That is, seria assim, eu acho que aquele é o maior erro. Mas esse that's comunica a ideia de, eu acho que esse é o maior erro das pessoas. Embora a palavra that seja aquele em português. Uma coisa muito interessante. Nós aprendemos algumas aulas para trás que o biggest é o maior, né? Então, nós aprendemos que esse EST coloca, seria como se fosse o maior. Maior, maior, biggest. Esse EST aqui, transforma o big em maior. Aqui tem dois Gs, por quê? Porque quando é uma palavrinha curta assim, olha, ela dobra a última letra. Quando é uma consoante, vogal consoante, a última que vai dobrar, vai ficar dupla. Mas aí, nós sabemos que a palavra big é grande. Nós aprendemos que a palavra biggest é o maior. É interessante observar, porém, que antes do the biggest, the biggest, tem esse the. Esse T-H-E, que faz dois sons, por exemplo, the biggest ou the end. Significa o, a. Ou até os, as. Então, por exemplo, os maiores. The biggest, as maiores pessoas. The biggest people. A maior pessoa. A maior pessoa. The biggest person. Então, the é o, a, os, as. Ele entrega essa ideia de algo específico. Então, quando você quer falar de algo específico, por exemplo aqui, the biggest ou maior. Você usa essa palavrinha, the. Nós já aprendemos também que a palavra people, people, ela é plural, né? Elas são dois ou mais. Se você quiser falar um só, é uma person. Se for mais do que um, mais do que dois, aí é people. People e person. People, person. Alright. E aqui fala. When they wanna make changes, they go to the big steps. Então, nós já vimos aqui o the big steps, de novo, olha. Só que aqui, ao invés de estar falando os passos grandes, está falando os passos grandes, não está falando os maiores passos. The big steps. Nós já vimos algumas vezes e vamos ver mais que o wanna é o want to. When they wanna make changes, they go to the big steps. De novo, olha. The big steps. Eles, como nós mencionamos, seriam os passos, vou fazer uma... Eles vão para os passos grandes. Eles vão para os passos grandes. They go direct to what will get them closer to their goals. Então, uma lição aqui. Will. Will vai apontar o future, futuro. So, they go direct to what will get them. So, we'll get them. Dá uma ideia de que levará... So, we'll get them. Que levará eles... Closer... Closer... É o mais perto. Por quê? To their goals. Close... Que é a palavra de fechar. Close. Significa fechar. Também significa perto. Nós até mencionamos. Quando é um close na câmera, por exemplo. Que chega mais perto. É um close. Closer. Esse er aqui no final. Closer. Significa mais perto. Então, quando uma palavra normal, assim, uma palavra dessas, termina com ganha esse er no final, ela está falando de mais perto. Assim como o est aqui, olha, está falando de o maior. Está falando de o mais de todos. Então, para explicar melhor. Closer seria mais perto. Se fosse closest, seria o mais perto de todos. Seria o mais perto. Então, closer, mais perto. Closest é o mais perto. Então, a diferença de close e closer, nesse caso aqui, é que um é mais perto. Mais perto em comparação. Então, aqui é uma comparação. E o outro aqui é o mais perto do que todos que tem. Então, se for uma comparação entre dois, closer é o mais perto. Se for uma comparação de um grupo e algum for mais perto de todos, aí é o closest. Porém, isso não funciona só na palavra close. Claro. Como nós vimos ali a palavra big, teria o mesmo princípio. Olha, big, grande, bigger, bigger, maior, biggest, seria o maior. Então, em uma comparação, ele seria o maior de um grupo, por exemplo. Então, bigger seria o maior em comparação. Maior do que. Comparação maior do que algo. Então, isso vai funcionar para todas as palavras, praticamente. Vou colocar aqui uma nota. Uma nota. Uma nota. Uma nota. Funciona para todas as palavras pequenas. Palavras grandes. Por exemplo. Comfortable. Seria diferente. Então, qual que é a diferença aqui, nesse caso? Vamos pensar. Comfortable. Nós já até vimos algo desse tipo aqui em uma aula também. Comfortable. De confortável. Com... For... Tável. Mais confortável. Seria more... Comfortable. E nós aprendemos em uma outra aula que o most comfortable... Seria o mais confortável. O mais confortável. O mais confortável. More comfortable. Seria o mais confortável. Confortável. Aqui em comparação... Com alguém. Então, é mais... Por exemplo. Uma cadeira é mais confortável do que a outra. Não significa que ela é a mais confortável. Então, vamos supor que você queira falar. Essa cadeira é mais confortável do que a que eu tinha anteriormente. Mas ela não é a mais confortável que eu já tive na vida. Poderia ser esse exemplo, né? Essa cadeira é mais confortável do que a última cadeira que eu tive. Então, essa cadeira é mais confortável do que a última cadeira que eu tive. Mas ela não é a mais confortável do que a última cadeira que eu tive. The most comfortable chair I've had. Mas não é a mais confortável do que eu tive, não. Eu estou sendo até injusto com a minha cadeira aqui. Porque essa daqui é a mais confortável do que eu já tive, sim. Esse exemplo não é real. Exemplo. Então, isso é uma coisa super legal para manter em mente. Aqui também dizem... Nós vimos em uma aula sobre o famoso to be, né? Que nós vimos que o... Nós vimos que tem essas palavras aqui, olha. Então, I am, you are, we are, they are, he is, she is, it is. Muito bem. Agora, se a gente fosse falar sobre não ser, é bem simples, olha. A diferença é que falaríamos I'm not, só adicionaria um not depois da palavra. Então, I'm not, I'm not, you're not, we are not, they are not. Então, por isso que aqui, olha, ela falou, and they're not, they're not very patient. Que seria, eles não são muito pacientes. Mesma coisa, he's not, she's not. Então, ela não é ou ela não está. And it is not. Simples assim. Todas essas palavras aqui poderiam ter abreviações, como, por exemplo, ter not. Mas a base, o princípio delas é exatamente esse daqui. E aqui embaixo também nós vimos mais uma vez o futuro, olha. Will take. Então, hábitos que levarão. Will. Future. Will take. Levarão. Então, will é como se fosse esse finalzinho aqui, olha. On. Will. Will take. Muito bem. Então, a aula foi bastante conteúdo, né? Vamos ler mais uma vez e fechar com uma escuta. I think that's the biggest mistake for people. When they want to make changes, they go to the big steps. They go direct to what will get them closer to their goals. And they're not very patient to actually create habits that will take them to the goal they have. They're not very patient to actually create habits that will take them to the goal they have. And they're not very patient to actually create habits that will take them to the goal they have. And I think that comes with... All right. Então, foi bastante conteúdo. Muita coisa nessa aula, não foi? Pra você treinar, então, escreva três frases sobre o seu dia, usando a estrutura principal que nós aprendemos hoje. O que fez mais sentido pra você. Então, escolha algo que a gente trabalhou. Sugiro que você crie alguma coisa com essa comparação, por exemplo, closer, bigger, algo nesse sentido. Ah, estrutura aprendida nessa aula. Então, sugiro que você crie algo nesse aspecto, nesse tipo. E lembrando mais uma vez, 40 aulas 100% gratuitas e o nosso intuito, é ter 365 aulas. Mais uma vez, dizemos intuito porque não é certeza. Vai depender se o nosso conteúdo está sendo relevante ou não. E o que mostra a relevância dele é o compartilhamento. Se mais pessoas acessam, nós entendemos que está sendo bom, por isso está sendo compartilhado. Porque a gente compartilha o que é bom. Muito obrigado a você que assistiu essa aula até aqui e tem acompanhado as nossas aulas do Inglês 365. Se você tiver qualquer dúvida, sugestão, feedback, se precisar de qualquer ajuda, entre em contato que nós estamos à disposição. Muito obrigado, cuidado e eu te vejo na próxima.